Érica, primeiro eu gostaria de saber se você autoriza a utilização desse seu depoimento para apresentação, aulas, palestras, veiculação em mídias, mídias sociais, TV, internet, blog... Autorizo. Pronto, eu queria só falar um pouco mais alto, porque eu estou aqui perto, mas você está um pouquinho longe do microfone aqui. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse a sua história com relação especificamente às dores relacionadas à articulação e como a situação se desenvolveu com relação ao tratamento. Bom, sou fisioterapeuta, psicóloga. Na fisioterapia eu trabalho com a questão de postura, pilates. Na psicologia eu trabalho com a terapia cognitiva, comportamental, e comecei o tratamento com a seguinte queixa de muitas dores no corpo, dores musculares, dores de ouvido, muito zumbido, muitas dores de cabeça. Desde pequena eu sempre tive muitas dores de cabeça, eu fui em vários neurologistas, meus pais me levavam, fiz vários exames e nunca tinha um diagnóstico. Isso desde pequena. Eu entrei na adolescência e já começaram os zumbidos, e isso era um zumbido sempre constante, isso me atrapalhava muito. E depois vieram os estamos na articulação, e sempre muitas dores no corpo, e minha qualidade de vida foi sendo prejudicada porque eu não dormia, eu não sei se eu não dormia direito, mas eu acordava muito cansada, eu não tinha disposição para fazer as coisas, eu sempre tinha muitas dores. Com os 17, 18 anos, começou os médicos a traçar o diagnóstico de fibromialgia, eu achava muito estranho ter fibromialgia, porque eu sempre gostei de fazer exercício, fazer esportes, mas tá. Comecei a fazer o tratamento, só que não funcionou. Bom, aí quando comecei a fazer o tratamento com o Marcelo, coloquei a placa, na primeira vez que eu coloquei a placa, já diminuíram muito os zumbidos, já não sentia mais, os estalos diminuíram e as dores de cabeça ficaram bem específicas, né, em período, mais periódico, principalmente quando acho que era o momento de vir, né, que eu acho que era a descalibração. Justo na cadência das sessões. É, quando então, quando começava a sentir dores de cabeça, já era a hora de, né, voltar para uma reavaliação. Fiz o tratamento todo com o Marcelo, nesse meio do tratamento eu me mudei para São Paulo, questão de trabalho, aí eu comecei a gente fazer, vir aqui toda vez que a gente tinha uma, o Marcelo marcava a reavaliação, eu vinha para cá porque eu preciso terminar esse tratamento, é uma coisa que para mim funcionou muito, hoje eu não sinto mais dor nenhuma, tenho uma qualidade de vida excelente comparada com o que eu tinha antes. Hoje a questão do sono melhorou muito, né, eu acho que, não sei, eu acho que eu tinha um sono muito agitado, hoje eu tenho um sono muito tranquilo, acordo super disposta. Com as dores, porque as dores como eram constantes, hoje não tem mais dor, então facilitou, assim, minha qualidade de vida está muito melhor. E... Acho que é isso mesmo. Lembrando, assim, que tem um ponto importante, né, o dispositivo, dois pontos importantes, você mencionou a palavra placa, né, muitos dispositivos intraorais na ontologia são utilizadas sob o nome de placa, né, e é importante a gente ressaltar que esse dispositivo que você utiliza, ele é completamente individualizado, com base, né, em todo o monitoramento do funcionamento do aparelho mastigatório, a gente consegue saber que efeito esse dispositivo está produzindo na musculatura, na mastigação... É, é uma placa bem diferente, né, bem diferente. E eu percebo que cada vez que eu venho para a reavaliação é uma placa diferente, não é a mesma placa que eu tinha anteriormente, uma nova placa. Sim, né, porque a articulação ela está modificando, né, tem um problema, tem uma artropatia que produzir uma lesão, que segue, né, um curso, e o dispositivo intraoral tem que acompanhar o estado de saúde intraarticular, né, e isso é algo que faz com que seja um tipo de dispositivo intraoral, mas que seja completamente diferente de dispositivos simplesmente colocados na boca para dormir, ou com o objetivo apenas de resolver a dor. Não, inclusive a gente tem ressonância magnética, pré e pós tratamento, né, com visualização das estruturas, o que recuperou, o que ficou limitado, enfim, todo... É, uma coisa que é importante agora que eu lembrei quando você falou que... Porque antigamente eu não comia carne, porque quando eu comia carne doía muito, né, ou seja, eu comia carne, consequência era a dor, então eu não comia coisas duras, né, não comia. E com a placa, quando eu coloquei a placa, né, como a gente virou com a placa direta, eu senti que eu poderia comer essas coisas. Reabilitou a mastigação. Poderia comer, tudo que eu evitava antes, não precisava mais evitar. Beleza. Érica, eu agradeço muito o seu depoimento, tá, e fico feliz também porque o caso andou muito bem, né. Obrigada a você, por tudo. E o pessoal fala de placa, né, mas observe que a Érica tem um sorriso perfeito, né, um alinhamento, um sorriso bastante bem, e vocês não estão observando o dispositivo entoral, mas ela está utilizando aí. É. Ok, Érica, obrigado. Obrigada. Obrigada.